Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Hoje vamos fazer um serviço aí no Costelejo Hoje é dia 12, 12 de 10 de 2020 Agora é 12h27 Vamos dar uma partida aqui no bruto Esperar ele fazer a leitura Fez a leitura Vamos ligar os faróis Não sei lá de quem quer essa máscara aqui, vai pra lá Vamos bater pneu, mas infelizmente eu não sei o que acontece que some as marretas dos caminhões Luzes ok O caminhão está um pouco sujo O pneu aqui meio comido Aqui também Eu gosto de registrar porque sabe como é que é né Ah não, você fez isso, fez aquilo assim tudo aí Uma bagunça Faltando toco Olha que bacana a cor desse onix Bonito hein Show hein Com uma capa aí na frente Legal Esse pneu está de carro Cadê o gancho hein Cadê o gancho hein O gancho não está aqui O gancho não está aqui Vamos ver aqui o truques Vamos ver se o gancho está de carro Eu não reparei Tá aqui Então vamos nessa aí Que Deus abençoe aí a nossa viagem Colocaram aquele pneu ali que é pra Pra facilitar né Nossa Carregar um implemento Alguma coisa assim Maior E não ficar Pegando É Vamos aqui iniciar a viagem Colocar meu código Ok Então vamos nessa Minha água está aqui É É A gente vai no Monte Alegre de Minas pessoal Né Lá próximo do Monte Alegre E do Monte Alegre a gente vai pra São Simão Uma viagem um pouquinho longa Mas É Vai ser interessante Então Deus abençoe a nossa viagem Esperar o ar dar a enchida E Vamos nessa Hoje está quente de novo Ontem Ontem Eu fiz bastante serviço Fui em Uberlândia Fui em umas fazendas ali pra frente de noite Sozinho pessoal Aqui é meio complicado assim fazer a manovra Mas vamos lá Eu costumo fazer isso aqui ó Eu vou jogando aqui ó Aí eu miro mais ou menos ali ó No rumo do compressor Eu vou mirando Jogo mais um pouquinho ainda Aí agora eu já começo já Meio que Já abri já ó Achei até passou da hora ali ó Aí ó Aí ó Aí ó Aí agora Eu exterto todo pra cá E vou puxando Hoje não deu certo Hoje não deu certo de sair de primeira Mas tem vezes que dá certo Então vamos nessa aí Daqui a pouco eu volto pra mais novidades Fechar aqui E eu já tô voltando aí hein Não Não sai do canal hein Assiste aí Bom pessoal Pra quem não me conhece Meu nome é Demers Sou motorista de caminhão guincho leve e pesado Minha base fica aí em Ito e o tal Minas Gerais Estamos indo aí fazer um socorro aí De um 11 e 19 Não sei o que que é Só sei que o comprimento dele é 8 A nossa plataforma aqui é de 9 Vamos ver aí Eu só espero que não Que o comprimento dele Seja o total né Do caminhão Junto com o implemento Porque tem vezes que seguradora manda 8 metros Mas aí chega lá É É o tamanho do baú Ou da carroceria Que é só 8 metros Ainda tem mais 2 metros Aí se for Aí fica complicado levar 2 metros saindo pra fora do caminhão Não tem condição né Então vamos ver o que que a gente pode fazer aí Então chegando aqui no trevão É um 11 e 19 E já já eu volto aí Com mais detalhes Tamo junto Bom pessoal Aí parece que é um guincho Parece não É um guincho FVU Auto-socorro Prime Deu um panezinho aqui na Então vamos nessa aí Tem que mandar A foto dessa Placa Um guincho embarcando o outro Boa tarde Tudo bom? Deu um... Deu uma pane aí no... No cargo Tem que correr Ai bicho O pessoal não aperta Esse aqui É um perigo Capar Dois Pelovar Tô... 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 Dois Dois Peloves Dois Dois Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se você quiser ir lá, vou me conectar aqui. Bom, pessoal, por que que eu vou só daqui? Tá vendo o radiador? Se colocar os dois aqui vai pegar. Tchau. 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 Mais uma vez, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Já finalizamos o vídeo, né? Já finalizamos o serviço, aliás. Acabei de descarregar o 1119 aqui na base da Prime E agora estou aqui prestes a pegar a rodovia que está ali na frente E a GoPro distorce muito a imagem E você não vai conseguir visualizar a rodovia Então muito obrigado Mandar um abraço aí para o pessoal da Prime Para o Fernando aqui de São Simão também Que trabalha no táxi E presta serviço junto com a Prime Então muito obrigado de verdade pelo carinho de todos vocês Te aguardo até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus E vamos nessa Que o Patrick me pediu para fazer um vídeo de média do delivery do Costellation E eu vou tentar mostrar para vocês um pouquinho Como é que funciona a média desse caminhão Tamo junto, vamos nessa Me segue no Instagram Turcão do Guincho Lá eu posto dia a dia, stores E em breve terá sorteios Valeu Tchau 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 Tchau